Entrares Acreditam 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 Nota 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 Curso 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 Manga 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 Ponto 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Forno 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 Exame 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 Honesto 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 Entrar Entrar Acreditamos Acreditam 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 Nota Nota Curso. Curso. Manga. Manga. Ponto. Ponto. Negócio. Negócio. Forno. Forno. Exame. Exame. Honesto. Honesto. Através. 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 Bate-papo. 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 Acho. Acima. 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 Humano. 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 Repetir. 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 Tribunal. 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 Adicionar. 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 atrás 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 crida 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 através através bate-papo bate-papo acho acho acima acima humano humano repetir repetir tribunal tribunal adicionar adicionar atrás atrás querida 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 machucar 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 oficial 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 conjunto 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 Pipa Sluitario Liberdade 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 Calor 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 Lançar 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 Louco Louco Machucar 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 Oficial Conjunto Conjunto Pipa Pipa Solitario Solitario Liberdade 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 Calor Calor Lançar 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 Truque 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 Borboleta 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 Concha 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 Vaso 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 Torre 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 Cruz 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 Garç Cres 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 Dinheiro Batalha 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 Airnav 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 Truque Truque Borboleta Borboleta Concha Vazo Torre Torre Cruz Cruz Crescer 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 Dinheiro Dinheiro Batalha 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 Aeronave 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 Arme 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 de fogo Arme De fogo Arme de fogo Frase 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 Cura 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 Aceitar 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 Segue 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 Molhado 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 Tor 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 Alarme 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 Punz 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 Prata 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 Arme Arme de fogo Arme Arme de fogo Frase Frase Cura Cura Aceitar 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 Aceita Aceito 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 Tor Tor Alarme Alarme Ponte Ponte Prata Prata Diário 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 Rocha 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 Erro 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 Guerra 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Estúpido 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 Prática 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 Desenvolve 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 Vivo 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 Segue 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 Diário Diário Rocha Rocha Erro Erro Guerra Guerra Em Linha Rita Em Linha Rita Estúpido Estúpido Prática 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 Desenvolve Desenvolve Vivo 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 Segue 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 Aceita 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 Retorna 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 Circa 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Ampla 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 La 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 Pista 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 Relaxar 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 Aceita Aceita Viagem Viagem Retorna Retorna Em lobro Em lobro Circa 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 Desenho animado Desenho animado Ampla 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 La 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 Piagem La La Viagem Liste ou ou estômago 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente já 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 selvagem 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 vela 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 elementar 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 objectivo 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 mente 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 ervilha 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 O O Estômago Estômago O suficiente O suficiente Já Já Selvagem Selvagem Vela Vela Elementar Elementar Objetivo Objetivo Mente Mente Ervilha Ervilha Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Consultório 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 Trabalhos 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 Fundo 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 Claro 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 Campo 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 Morango 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 Inteligente Bastante 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 Em voz alta Em voz alta Consultório Consultório Trabalho Trabalho Fundo Fundo Amizade Amizade Claro Claro Campo Campo Morango Morango Inteligente Inteligente Bastante Carpinteiro 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 Quaçar Quaçar Aluno 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 Solta 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 Mentira 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 Educado 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 Aviante 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 Adolescente 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 OCIOSO MASTIGAS 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 CREPINTEIRO 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 CAÇAR CAÇAR ALUNO ALUNO SOLTA SOLTA MENTIRA MENTIRA EDUCADO EDUCADO ADIANTE ADIANTE ADOLESCENTE 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 OSSIOSO OSSIOSO MASTIGAR MASTIGAR INSETO 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 ORGULHO 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 Ladra-o, 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 Prever-se, 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 Convite Convite, Convite, Convite Surpresa, 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 Surpresa Cansado, Cansado, Cansado Gesto 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 Gosta 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 inseto inseto orgulho orgulho importam importam ladra-o ladra-o perder convite convite surpresa surpresa cansado cansado gesto gesto costa costa agulha 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 estranho 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 muito 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 tempo templo 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 batida 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 deslizar 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 sobrinho 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 Algria 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 Peça 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 Agulha Agulha Estranho Estranho Muito Muito Templo Templo Gás Gás Batida Batida Deslizar 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 Sobrinho 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 Algria 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 Peça 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 Juntes 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 Cadaia 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 Patrão 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 Entre 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 Minguei 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 Média 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 Sibonete 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 Arien 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 Brilho 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 Junte-se Junte-se Emprestar Emprestar Cadeia Cadeia Patrão Patrão Entre Entre Ninguém Ninguém Comédia Comédia Sibonete 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 Significar. Significar. Grosso. 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 Cerebro. 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 Jornal. 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 Exceltar. 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 Tosse. 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 Névoa. 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 Montanha. 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 Sangue. 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 Sécum. 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 Significar. Significar. Grosso. Grosso. Cerebro. Cerebro. Jornal. Jornal. Acertar. 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 Tosse. Tosse. Névoa. Névoa. Montanha. 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 Sangue. Sangue. Sécum. Sécum. Poder. 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 Anjo. 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 Poder. 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 Voz Moeda 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 Futuro 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 Desajo 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 Academia 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 Luta 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 Falso 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 Poder Poder Anjo 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 Polo Polo Voz Voz Moeda 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 Futuro Futuro Desajo Desajo Academia Academia Luta Falso Excelente 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 Exemplo 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 Escalar 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 Imenso 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 Colina 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 Examinar 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 Massante 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 Arco 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 Latizum 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 Antigo 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 Excelente Excelente Exemplo Exemplo Escalar Escalar Imenso Colina Colina Examinar Examinar Maçante Maçante Arco Latido Latido Antigo Antigo Juiz 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 Prisão 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 Especialmente 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 Amostra Inferno 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 Cebola 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 Inho 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 Balanço 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 Juventus 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 temperatura, juiz, juiz, prisão, prisão, especialmente, especialmente, amostra, amostra, inferno, inferno, cebola, nenhum, nenhum, balanço, balanço, juventude, juventude, temperatura, temperatura, estrutura, 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 campanha, 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 altura, 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 semente, 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 carteira, 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 certos, 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 ferver, 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 suave, 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 su Estrutura Estrutura Campanha Campanha Altura Altura Semente Carteira Certo Ferver Ferver Suave Suave Sofra Sofra Recuperar Recuperar Educar 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Sem 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 Ataque 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 Prazo 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 União 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 Casamento 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 Vista 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 Debaixo 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 Até Educar Educar Desde há Desde há Sem Sem Ataque Ataque Prazo Prazo União União Casamento Vista Vista Debaixo Debaixo Até Até Com 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 Universidade 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 Fresco 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 falta 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 arrumado 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 herói 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 concertar 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 Espero 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 Médio 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 Conveniente 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 Com Com Universidade Universidade Fresco Fresco Falta Falta Arrumado Arrumado Herói Herói Consertar Consertar Espero Espero Médio 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 Conveniente 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 Dúvida 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 Guarda 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 DEVO 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 POUSADA 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 MEMÓRIA 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 SALÁRIO 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 DICIONÁRIO 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 Resistente Peso Val 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 Dúvida Dúvida Guarda Deve Deve Pousada Pousada Memória Memória Salário Salário Dicionário Dicionário Resistente 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 Peso Peso Val 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 Tal 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 Subir 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 Difundido 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 Informat 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 Imagem 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 Curioso 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 Queimar 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 Medo 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 Semente 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 Capaz 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 Tal 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 Subir Subir Difundido 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 Informat 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 Imagem 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 Curioso Curioso Queimar Queimar Medo 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 Semente 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 Capaz 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 Obedecer 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 Maravilha. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Departamento. 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 Sobrinha. 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 Preparar. 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 Interesse. 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 Real. 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 Revista. 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 Física. 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 Obedecer. Obedecer. Maravilha. Maravilha. A floresta. 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 Departamento. Departamento. Sobrinha. Sobrinha. Preparar. 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 Interesse. Interesse. Real. Real Revista Revista Física Física Pote Pote Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Surdo 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 Ansioso 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 Confortável 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 Fábrica 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 Prémio 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 Forma 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Espalhar 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 Pote Pote Em outro lugar, em outro lugar, surdo, surdo, ansioso, ansioso, confortável. Fábrica, fábrica, prêmio, prêmio, forma, forma. Assim sendo, espalhar, espalhar. Fêmea. 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 Melhão. Melhão. Abaixo. Abaixo 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 Milhares 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 Castelo 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 Ativo 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 Fundição 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Ainda Ainda Fêmea Fêmea Pele Pele Melhão Melhão Abaixo Abaixo Melhão Melhão Castelo 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 Muito pequeno. Redação. 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 Cultar. 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 Aventura. 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 Pouco. 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 Respiração. 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 Lei. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Lama. 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 Corrida. 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 Corrida Possível 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 Redação Redação Clutar Clutar Aventura Aventura Pouco Pouco Respiração Respiração Lei Lei Duas vezes Duas vezes Lama Lama Corrida Corrida Possível Possível Março 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 Trilho 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 Silêncio 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 Evitar 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 Osso 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 Brigo 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 Dobra 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 Concurso 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 Perceber 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 Abvençoe 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 Março Março Trilho Trilho Silêncio Silêncio Evitar Osso Osso Perigo Perigo Dobra Dobra Concurso Concurso Perceber Perceber Abençoe Abençoe Tímido 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 Rezão 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 Tecnologia 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 Tigela 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 Vários 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 Embrudo 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 Embrulho Torção 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Rionçar 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 Repolho 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 Tímido Tímido Razão Razão Tecnologia Tecnologia Tigela Tigela Vários 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 Embrulho Embrulho Torção Torção Algum lugar Algum lugar Algum lugar Rionçar 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 Repolho Repolho Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Solto 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 Tertaruga 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 Anunciar 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 Relação 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 Capítulo 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 Alvorcer 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 Bravo 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 Continuar 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 Perdoar 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 Em vez de Em vez de Solto Tartaruga Tartaruga Anunciar Anunciar Relação Relação Capítulo Capítulo Alvorcer Alvorcer Bravo Bravo Continuar 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 Perdoar Perdoar Orar 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 Conquistar 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 Tarefa 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 diminuir 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 escopo 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 verdade 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 dificilmente 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 SOLO 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 FACULDADE 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 MACONHA 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 ORAR CONQUISTAR CONQUISTAR TAREFA TAREFA DIMINUIR DIMINUIR ESCOPO ESCOPO VERDADE VERDADE DIFICILMENTE DIFICILMENTE SOLO SOLO FACULDADE FACULDADE MACONHA MACONHA TUBARÃO 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 ENQUANTO 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 LEVANTAR 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 Dentro Costumeiro 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 Pacote 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 Célula 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 Corredor 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 Fronteira 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 Sete. Tubarão. Tubarão. Enquanto. Enquanto. Levantar. Levantar. Dentro. Dentro. Costumeiro. Costumeiro. Pacote. Pacote. Célula. Célula. Corredor. Corredor. A fronteira. A fronteira. Exceto. Exceto. Despertar. 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 Riqueza. Riqueza 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 Tender 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 Necessário 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 De fato De fato Língua 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 Esforço 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 Proteger 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 Operar 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 Comparecer 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 Despertar Despertar Riqueza 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 Tender 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 Necessário 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 De fato De fato De fato De fato Língua 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 Esforço Esforço Proteger 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 Operar 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 Comparecer 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 Personalizadas 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 Tratar 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 Marca 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 Tempestade 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 Produzir 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 Relativo 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 Visão 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Lixo 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 Classificação 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 Personalizadas Personalizadas Tratar Tratar Marca Marca Tempestade Tempestade Produzir Produzir Relativo Relativo Visão Visão Quadro Armação Quadro Armação Lixo Lixo Classificação Classificação Com ouro Com ouro Com ouro Clima 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 Elogiu 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 Com Comunicar 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 Depressivo 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 Acordado 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 Fio 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 Entrada 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 Hospedeiro 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 Rota 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 Com um ouro Com um ouro Clima Clima Elogio 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 Comunicar Comunicar Depressivo Depressivo Acordado 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 Fio Fio Entrada Entrada Hospedeiro 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 Padronizado Padronizado Orron 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 Propósito Propósito Grosseiro 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 Picante 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 Tampan 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 Desapontado 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 Caridade Explicar 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 Impressionar 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 Padronizar Padronizar Horror Horror Propósito Propósito Grosseiro Grosseiro Picante Picante Tampa Tampa Desapontado Desapontado Caridade 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 Explicar Explicar Impressionar Impressionar Multiplicar 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 Resultado 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 Alma 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 Apertar 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 Todo 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 Providenciar 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 Reparar 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 Dobrar 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 Comunidade 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 Plano 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 Multiplicar Multiplicar Resultado 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 Alma Alma Apertar Apertar Todo 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 Providenciar Providenciar Reparar Reparar Repar Dobrar 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 Comunidade 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 Plano Plano Pertencer 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Crio 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 Remover 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 Apesar 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 Completo 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 Parece 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 Confundir 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 Nomear 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 Limora 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 Pertencer Pertencer Que vale a pena Que vale a pena Crio Crio Remover Remover Apesar Apesar Completo Completo Parece Parece Confundir Confundir Nomear Nomear Limora Limora Presto 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 Entirrar 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 Enterrar Experiência 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 Reclamar 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Pauzinho 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 Expresar Expressar Expresar Expresar Empresa 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 Taxa 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 Empréstimo 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 Preço Preço Enterrar Enterrar Experiência Experiência Reclamar Reclamar Que diz respeito Que diz respeito Pauzinho Pauzinho Expressar Expressar Empresa 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 Taxa Taxa Empréstimo Empréstimo Travesseiro 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 Troca 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 Admitem 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 Fluxo Fluxo Em vez Em vez Em vez Em vez Tesouro 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 Escriturário 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 Lidas 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 Compartilhas Compartilhares Compartilhar 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 Competir competir travesseiro travesseiro troca troca admitem admitem fluxo fluxo em vez em vez tesouro tesouro escriturário escriturário lidar lidar compartilhar compartilhar competir 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 enganar 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 servir 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 prejuízo 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 transmissão 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 Realizar 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 Sentido 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 Aposta 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 Envergonhavam Envergonhado 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 Complicado 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 Liberar 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 Enganar 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 Servir 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 Prejuízo 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 Transmissão Transmissão Realizar Realizar Sentido 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 Aposta 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 Envergonhavam 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 Complicado 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 Liberar 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 Igual 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 Animado 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 Comprimido 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 Carregar 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 Senhor 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 Conversação 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 Soldado 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 Espaço 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 Mordida 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 Contato 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 Igual Igual Animado 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 Comprimido 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 Animador Desc implemented Comprimido Asseg στη Soldado Soldado Espaço Espaço Mordida Mordida Contato Contato Folha 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 Pressione 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 Amplo 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 Suceder 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 Capitão 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 Roubar 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 Asa 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 Charm 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 Exército 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 Trovão 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 Folha Folha Pressione 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 Amplo 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 Suceder Suceder Capitão 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 Roubar Roubar Asa O Tom Diligente A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Descobrir 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 Promessa 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 Gigante 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 Preguiçoso 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 Nervoso 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 Multidão 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 Mobília 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 Tuença 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 Diligente 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 A não ser que A não ser que Descobrir Descobrir Promessa 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 Gigante 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 Preguiçoso Preguiçoso Nervoso Nervoso Multidão 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 Moubília 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 Doença 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 Ninho 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 Proveja 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 Possivelmente 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 Ilha 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 Graduado 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 Perfeito 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 Reis 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 Idiota 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 Aparecer 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 Araia 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 Ninho Ninho Proveja 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 Possivelmente Possivelmente Ilha Ilha Graduado Graduado Prefeito Prefeito Raiz Raiz Idiota Idiota Aparecer Aparecer Areia Areia Problema 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 Fechar 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 Discutir 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 Adormecido 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 Lavandaria 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 Planeta 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 Tiro 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 Superfície 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 Cru 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 chuveiro 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 problema problema fechar fechar discutir discutir adormecido adormecido lavandoria lavandoria planeta planeta tiro tiro superfície superfície cru cru chuveiro chuveiro convidado 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 palácio 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 contra 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Inferior 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 Dívida 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 Culpa 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 Presente 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 Cular 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 Mês 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 Convidado Convidado Palácio Palácio Contra Contra De acordo com De acordo com De acordo com Inferior 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 Dívida 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 Culpa 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 Presente 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 Cular 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 Mês Mês Elf 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 Dramo Dramo Ramo 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 Deserto 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 Justo 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 Grau 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 Instante 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 Caminho 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 Gritar 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 Gosto 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 Aconselhar 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 Alvo Alvo Ramo Deserto Deserto Justo Justo Grau Grau Instante Instante Caminho Caminho Gritar Gritar Gosto Gosto Aconselhar Aconselhar Diabo Viabo 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 Filho 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 Gremática 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 Internacional 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 Humor 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 Paz 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 Simples 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 Imposto 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 Recioso 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 Cancelar 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 Diabo Diabo Falhou Falhou Gramática 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 Internacional 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 Humor Humor Paz 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 Simples 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 Imposto Imposto Recioso Recioso Cancelar 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 Difícil 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 Favor 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 Cumprimentar 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 Movimento 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 Solteiro 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 Coisa 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 Excavação 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 Companheiro 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 Morciaria 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 Ferro 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 Difícil Difícil Favor Favor Cumprimentar 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 Movimento 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 Solteiro Solteiro Coisa 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 Excavação 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 Companheiro Companheiro Morciaria Mociaria Ferro Unha 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 Piena 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 Pia Pia Pien Pien Ferramenta 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 Teto 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 Dúzia 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 Chão 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 Limitares 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 Coção 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 Local 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 Unha 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 Pena 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 Pia Ferramenta 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 Teto Teto Dúzia April Dúzia 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 Chão 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 Dúzia Dúzia Alexandre Dúzia 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 Local. Local. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Ceremonia. 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 Drogue. 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 Voar. 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 Guia. 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 Diário. 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 Nação. 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 Placão. 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 Situação. 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 Comércio. 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 Comércio Além disso Além disso Ceremonia Ceremonia Droga Droga Voar Voar Guia Guia Diário Diário Nação Nação Plação Plação Situação Situação Comércio Comércio Livretir 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 Personagem 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 Durante 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 Inundar 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 Hábito Sair 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 Marinha 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 Pó 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 Habilidade Habilidade Uniforme 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 Divertir 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 Inundar Inundar Hábito 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 Sair Sair Marinha Marinha Pó 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 Habilidade 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 Uniforme Uniforme Ângulo 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 Ce chefe, 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 dever, 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 dever farinha, 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 lidar com, lidar com, lidar com, lidar com, comprimento, 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 vizinho, vizinho, Vizinho Vizinho Preferir 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 Escravo 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 Unidade 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 Angulo Chefe Chefe Viver Viver Farinha Farinha Lidar com Lidar com Comprimento Comprimento Vizinho Vizinho Preferir 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 Escravo Escravo Unidade Unidade Equilibrar 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 Grampo Grampo Grêmpou Grêmpou Hagia 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 Fogon 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 Acontecer 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 Nível 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 Nem 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 Escorregar 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 Universo 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 Berbeiro 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 Equilibrar Equilibrar Grampo Grampo Águia Águia Foco Foco Acontecer Acontecer Nível Nível Nem Nem Escorregar Escorregar Universo Universo Berbeiro 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 Pista 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 Cotovelo 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 Força 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 Seu 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 Provável 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Princípio A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Superior 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 Carvão 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 Pista Pista Cotovelo Cotovelo Força Força Seu 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 Provável 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Vem Princípio Princípio A fumaça A fumaça Superior Superior Carvão Carvão Previsão 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 História 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 Vista 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 Chateado 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 Vásico 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 Outro 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 Buraco 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 Lembrar Lembrar Previsão 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 História 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 C. Outro Outro Estrangeiro Estrangeiro Buraco Buraco Lembrar Lembrar Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Sociedade 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 Útil 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 Corrigir Corrigir Inveja 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 Honra Honra Trancar 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 Romance 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 Função 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 Vitória 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 Avise prévio Avise prévio Sociedade Sociedade Útil Útil Corrigir Corrigir Inveja 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 Honra 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 Trancar Trancar Romance 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 Função 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 Vitória 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 Olavo 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 Olgozão 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 algodão fortuna 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 polo 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 a principal a principal a principal a principal a principal nós 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 linha 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 liga 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 Olavo Olavo Algodão Algodão Fortuna Fortuna Polo Polo A principal A principal Nós Nós Linha Linha Negrau Negrau Aldeia Aldeia Além Além Casal 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 Evento 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 Congelar 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 Contudo 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 Masculino 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 Oferta 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 Esfregar 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 Conta 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 Coragem 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 Excitar Excitar Casal Casal Evento Evento Congelar Congelar Contudo Contudo Masculino Masculino Oferta Oferta Esfregar Esfregar Conta Conta Coragem Coragem Excitar 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 Imagina 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 Ordem 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 Seguro 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 Breve 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 Trigo 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 Colhaita 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 Exercício 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 LACUNA 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 GANHO GANHO IMAGINE IMAGINE MANEIRA MANEIRA ORDEM ORDEM SEGURO SEGURO GREV GREV TRIGO TRIGO COLHEITA COLHEITA EXERCÍCIO EXERCÍCIO LACUNA LACUNA CASAR 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 PRÓPRIUM 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 Salve-me, salve-me, sujeito, 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 sempre que, sempre que, sempre que, sempre que, golpe, 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 existir, 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 reunir, 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 aumentares, 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 partida, 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 casar, casar, próprio, próprio, salve-me, salve-me, sujeito, sujeito, sempre que, sempre que, golpe, golpe, existir, 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 reunir, reunir, aumentar, aumentares, aumentares, partida, 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 dor, dor, dore, door, dor, soma, 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 Soma C C C C Bumbiar 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 Morto 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 Facto Facto C FACTO REFEIÇÃO PERDÃO PERDÃO DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS RABO 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 DOR DOR SOMA SOMA C C BOMBEAR BOMBEAR MORTO FACTO 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS RABO 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 SABEDORIA 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 Causa 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 Depender 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 Culpado 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 Palestra 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 Deveria 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 Trimestre 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 Sincere 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 Rastrear 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 Admirar 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 Sabedoria Sabedoria Causa Causa Depender Depender Culpado Culpado Palestra Palestra Deveria Deveria Trimestre 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 Sincero Sincero Rastrear Rastrear Admirar Admirar Desafio 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 Descrever 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Aguentar 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 Superar 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 Raramente 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 Leve 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 Tradição 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 Vantagem 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 Cidadão 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 Desafio Desafio Descrever Descrever Meio Ambiente Meio Ambiente Aguentar Aguentar Superar Superar Raramente 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 Leve Leve Tradição 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 Vantagem 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 Cidadão Cidadão Porto 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 Lógico 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 Pálido 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 Receber 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 Transporte 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 Permitir 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 Comparar 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 Divicar 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 Extensão 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 Salto 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 Porto Porto Lógico Lógico Pálido Pálido Receber Receber Transporte Transporte Permitir Permitir Comparar Comparar Divicar 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 Extensão Extensão Salto 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 Pulmão 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 Paciente 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 Região 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 Resolver 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Montante 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 Compor 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 Diferente 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 Tarifa 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 Altamente 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 Pumão Pumão Paciente 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 Região Região Resolver Resolver Confiar em Confiar em Montante Montante Compor 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 Gerit, 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 gerit. Gerit, 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 gerit. Em Antepassado 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 Concentrado 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 Febre 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 Contratar 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 Massivo 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 Período 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 Permanecer 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 Gerit Gerit Gerit, 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 gerit. Concentrado Febre Febre Contratar Contratar Massivo Massivo Período Permanecer Permanecer Ordenar 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 Cidão 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 Aplique 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 Conectar 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 Desaparecer 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 A figura A figura A figura A figura Pelosos 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 Remédio 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 Resposta 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 Azidar 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 Ordenar Ordenar Vão Vão Aplique Aplique Conectar 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 Desaparecer 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 A figura 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 Pedosos 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 Remédio Remédio Resposta 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 Shoulders More Asionar Asidar Corredor gehen Enfaltetado Valor 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 Single Nava CONSIDERAR 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 DESASTE 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 AFEIÇOADA AFEIÇOADA MENÇÃO 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 Prazer 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 Relatório 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 Funcionários 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 Variar 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 Destruir-se 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 Valor Valor Considerar Considerar Desastre Desastre Afeiçoado Afeiçoado Menção Menção Prazer Prazer Relatório 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 destruir pressa 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 perda 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 pressa 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 reforma 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 tendência 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 auxiliar 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 consiste 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 formato 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 renda 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 Mensagem 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 Pressa Pressa Perda Perda Pissageiro Pissageiro Reforma Reforma Tendência Tendência Auxiliar Auxiliar Consiste Consiste Formato Formato Renda Renda Mensagem 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 Poluir 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 Poluir-se, poluir-se, palco, 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 tentativa, 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 conter, 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 exibição, 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 insistir, 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 militares, 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 borracha, 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 aço, 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 voto, voto, voto. Poluir-se, poluir-se, palco, palco, tentativa, 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 conter, conter, exibição, exibição, insistir, militares, 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 borracha, borracha, aço, aço, voto, voto, voto. Indentas 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 Derramar 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 Cintura 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 vilja 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 Gañar Gañar Ganhar 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 Frente 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 Mistério 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 Autor Autor Intentarse Intentarse Musculo Musculo Derramar Derramar Cronograma Cronograma Cintura Cintura Bahia Bahia Ganhar Ganhar Frente 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 Secretário 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 Fornecem 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 Preambular 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 Amarbo 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 Editar 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 Ambrontar 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 Inventar 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 Nativo 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 Projeto 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 Sessão 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 Secretário 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 Fornecem Fornecem Estes Preambular Puncture Levantem Março EscapulVA Ambrontar, inventar, inventar, nativo, nativo, projeto, projeto, sessão, sessão, andorinha, 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 advertir. 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 Quadra. 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 Cultura. 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 Efeito. 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 Combustível. 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 Envolver. 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 Natureza. 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 Propriedade. 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 Selecionar. 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 Andorinha. Andorinha. Advertir. Advertir. Quadra. Quadra. Cultura. Cultura. Efeito. Efeito. Combustível. Combustível. Envolver. Envolver. Natureza. Natureza. Propriedade. 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 Selecionar. 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 Desperdício Desperdício Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Derrota 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 Eleger 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 Função 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 Joalheria 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 Por pouco Orgulhoso 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 Sério 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 Jurar 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 Desperdício 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Derrota Derrota Eleger 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 Por pouco. Orgulhoso. Orgulhoso. Sério. Sério. Terrível. 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 Arma. 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 Prev. 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 Defender. 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 Eltrónicos. 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 Junção. 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 Junção Ocorrer 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 Provar 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 Sombra 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 Garganta 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 Terrível Terrível Arma 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 Preve Preve Defender Eltrónicos 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 Junção Junção Ocorrer Ocorrer Provar 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 Sombra 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 Chorar 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 Empregar 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 Júnior 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 PNIR 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 ALONGO 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 SUSUR 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 CAPACIDADE 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 EXIGEM 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 INCENTIVAR 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 Geração 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 Chorar Chorar Empregar Empregar Júnior Júnior Tenir Tenir Ao longo Ao longo Sussurro Sussurro Capacidade Capacidade Exigem Exigem Incentivar Incentivar Geração Geração Conduzir 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 Opinião 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 Compra Vergonha 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 Justa 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 Disposto 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 Carreira 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 Negócio 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 Inimigo 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 Globo 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 Conduzir Conduzir Opinião 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 Justa. Disposto. Disposto. Carreira. Carreira. Negar-se. Negar-se. Inimigo. Inimigo. Globo. Globo.